Sou lá, da minha oita, dança tudo louco, não é que eu te amora, eu sou de pesar, não é na cabeça, tá aqui, tá aqui, rumo! Vem dançar comigo, seguindo este ritmo, quero ver dançar. Estou testado ao lado, acertando-te, dançar, dançar, mexe tudo louco, dançar que é uma loucura, agora, banha do lado, ninguém vai ficar parando, quero ver, este pudor não passa, tem uma loucura, agora, banha do lado, quando é que é a carteira, bom dia! E oi, 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 é pra quem tá, o duro, vamos dançar, o duro, oi, 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 seja morrer, tomei, 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 tomei! O que é isso? O que é isso? O que é isso?